Bem-vindos a mais uma edição do Minuto IFBA. A CPPD, Comissão Permanente de Pessoal Docente, agora tem regimento interno. O documento foi aprovado na última reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que aconteceu no final de maio. Nesse encontro, também foram decididas ações importantes para a comunidade interna, como as novas regras para as eleições dos diretores gerais dos campi Euclides da Cunha, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e o Baitaba. Os novos gestores devem cumprir mandato até 2023, sincronizado com a reitoria. Amanhã, 30 de junho, às 13h30, acontece o evento virtual Diálogos, em pauta o regime de dedicação exclusiva. O objetivo é realizar um trabalho de prevenção das normativas de atuação profissional dos servidores. A ação contará com a participação do Coordenador-Geral da União, na CGU, Controladoria-Geral da União, Gilberto Waller. Essas e outras informações estão disponíveis no nosso portal do IFBA. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí